Esse vídeo é uma sugestão que eu recebi lá no Instagram do meu escritório e eu vou responder como utilizar a área do ático e do terraço. Então, aproveita e já se inscreve no canal e compartilha com aquele seu amigo que também tá em dúvida em como utilizar essa parte da casa dele. Pra você que não viu o vídeo sobre o que é melhor, casa-terra ou sobrado, eu vou deixar aqui o link desse vídeo pra que você assista e entenda a diferença de um tipo de casa e do outro tipo de casa. E esse vídeo é uma consequência daquele, porque querendo ou não, quando a gente faz um sobrado, né? A gente quer aproveitar tudo o que der dos espaços e tá sendo muito comum as pessoas pedirem nos projetos e também executarem nas suas obras o terceiro piso, que seria o ático. Mas o ático, ele é quando você continua aquela elevação da parede ali na parte seguindo a escada e você pode fechar ali mais um espacinho. Não é tão grande quanto o pavimento imediatamente superior, mas já dá um espaço bem legal pra você ter um aproveitamento melhor. Porque o que eu digo na questão do aproveitamento melhor? Dando o exemplo daqui da nossa região de Curitiba, alguns terrenos em condomínio, eles são muito pequenininhos. E você pode ocupar, falando em taxa de ocupação, até 60% da área desse lote. E aí, acaba mesmo sendo um sobrado, acaba não sobrando tanto espaço de terreno. Então, esse ático, né? Que vai ser essa parte coberta e mais o terraço, que é a parte descoberta, acaba sendo como se fosse um complemento do que nós poderíamos chamar de quintal. Então, ali, eu tenho sugerido aos meus clientes que façam a sua área de lazer, né? Então, assim, falando ali na parte coberta, né? Logo ali na chegada da escada. Porque essa área, ela acaba não ficando muito grande. Porque aqui na nossa legislação, o que ela fala? Que a área do ático, coberta máxima, tem que ser 30% do pavimento inferior. Então, vamos supor que essa área ali do pavimento dos quartos tenha 60 metros quadrados. Então, 30%, ela poderia ter no máximo, né? 20 metros quadrados. Então, isso dá um pedacinho ali da área da escada e mais uma salinha. Então, esse cômodo pode ser uma salinha de TV, um home office, um quarto de hóspedes, né? Pode ser feito também a suíte do casal e também um espaço gourmet bem legal. Porque daí você acaba tendo essa área ali do terraço para fazer também de complemento dessa área. Eu acho bem legal também quando as pessoas deixam um banheiro. Porque, lógico, tem o banheiro ali no pavimento dos quartos? Tem, mas isso daí, na minha opinião, já é uma parte íntima da casa ali, né? Onde tem os objetos pessoais dos moradores. Então, eu acho legal que tenha um lavabinho, alguma coisa ali em cima, para que não se saia sujando a casa toda quando você está fazendo algum evento. Já na parte externa, é legal também, algumas pessoas já têm pedido para colocar aquelas banheiras apropriadas para a área externa, que são os chamados spa, né? E você também fica com uma área para você tomar um solzinho, né? Então, você pode colocar umas cadeiras. Fica um ambiente bem legal. Também já sugeri em alguns projetos que se fizesse, por exemplo, que às vezes as pessoas têm um espaço gourmet lá embaixo, né? No piso térreo, anexo à parte da cozinha. De repente, lá em cima pode ter mais uma área, um gourmet, mas com alguma coisa diferente, né? Um forno de pizza, alguma coisa, para ficar um espaço diferenciado no seu imóvel. Também as pessoas têm pedido para fazer a lavanderia lá em cima. Essa questão parece um pouco inusitada, porque a gente está culturalmente acostumado que a lavanderia fique anexa à cozinha ou, muitas vezes, até lá na edícula, né? Dependendo do tipo do projeto e do tipo do terreno. Mas, eu vejo vantagens também em ela ficar na parte de cima, porque daí ali você tem também uma área mais ensolarada para você secar a sua roupa. Então, também é uma sugestão de uso desse espaço. É claro que como a área coberta dele não é muito grande, isso aí tem que ser bem racionalizado e bem pensado. Se você ficou com alguma dúvida, ou você tem também alguma sugestão de vídeo, deixa aqui no comentário ou deixa lá no meu Instagram, que eu vou ter o maior prazer em responder. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus filhos.